Não bati em nada ali, mano QG nunca vai vir, vai vir, mano, mas não depende de nós, tá ligado? Já mandei mensagem, vou mandar outra pro John aqui, vou perturbar ele de novo John, rapaziada aqui do chat, não cansa de perguntar do QG, irmão Dá uma notícia pra mim aí, alguma parada pra avisar aqui pra eles, mano Tentou sabendo de nada, please Paulinho também não fala nada, não sei se você contou pra ele alguma coisa É difícil Paulinho foi, tava com o John na Copa Cirrose, mano Com certeza o John falou alguma coisa do QG pro Paulinho Mas o Paulinho não fala nada, mano Ó aí, ó Ó aqui, ó O QG tá fazendo, mano O Paulinho tem que fazer reunião com fulano Paulinho não Paulinho aposentou, Vitinho Aposentou, né? Aposentou Ixi, eu tô morto, é? Aí, é pau Eu tô morto aqui, ó, Vitinho Que merda Calma Deixa eu ver se eu consigo te ajudar, pera aí Pois eu entro só pra te ajudar Tá me ouvindo escutando? Vem, pau pau Vou falar com o fulano aqui, que é o dono da cidade O John passou por um tateiro aqui É o pau pau do pau Pronto, falei aqui já Os caras não ajudam, não Tá escutando, Blau? Tô escutando Eu vou Eu entrei aqui só pra te virar Eu acho que eu tenho uma corda Se ela não validou, né? Não venceu, né? Me ajuda? Boa Tá aqui É o pau pau do pessoal Não, líder eu não vou virar não, família Que eu nem quero, tá ligado? Eu não quero pressão na minha cabeça, não O líder vai ser o Paulinho, entendeu? A maioria do público é dele Ele se resolva Eu vou ser o braço direito Mas eu vou mandar agilizar esse QG, mano Eu não aguento esperar mais não, mano Se vocês não aguentam, imagina aí É, é tu aqui? É Deixa eu Botando o carro aí do cara aí, ó Deixa eu ligar o ventilador aqui Como tá aí no QG? Reunião, mano Marquei a reunião já Sábado Com o fulano Já tá fazendo Você quer fazer porta-maras? O que que é? Pode ser, porta-maras Mas vamos lá no hotel logo Pra ver o que que tem lá, mano Nem sei o que que tem lá Vou falar com ele aqui Calma E outro, ó, fulano Vê se tu consegue botar um QG temporário pra nós, mano Tá ligado? Só pra gente ficar guardando nossas coisas Nós ficar farmando junto Nós se reunir Uma portinha só e um baú só, tá ligado? E aí o set Somente isso Até chegar o nosso QG Tá ligado? Porque nós tá desanimado demais, mano Não é do complexo É de qualquer sítio, tá ligado, mano? Porque nós faz o conteúdo Mas nós ainda tem um apoio, mano Dá pra fazer a rota lá, hein? De caminhão A gente só tá tendo aqui agora, tá ligado? Aí se tu conseguir desenrolar esse QGzinho aí, mano Só com a porta e um baú Vai ser top, mano Oi! Toma duro tá chorando Meu Deus, Toma duro tá chorando Mandaram no chute O que vão vender? Não sei, mano Já tão vendendo mochila, parece Então nós vamos vender outras coisas, né? É de cabra quebra